Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchuan-tchuan pelo cheiro do gado Minha casa de praia, vou botar à venda O meu escritório agora é na fazenda Usar chapéu, botina, peneira e gibão Trocar o meu piano por um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gato, vou virar fazendeiro Sela um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar o bolho no chão Tô comprando gato, vou virar fazendeiro Sela um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar o bolho no chão Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchuan-tchuan pelo cheiro do gado Minha casa de praia, vou botar à venda O meu escritório agora é na fazenda Usar chapéu, botina, peneira e gibão Trocar o meu piano por um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gato, vou virar fazendeiro Sela um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar o bolho no chão Tô comprando gato, vou virar fazendeiro Sela um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar o bolho no chão Bora minha pisada! Cê é meu repertório, meu! Vem comigo! O Ilha nas teclas, bota pra descer, vai! Prendo o CD, desinvulgando tudo E chama na bota, menino! Pisada Surreal A pisada bruta das vaquejadas Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou me lembrar todo instante Das perneiras, do chapéu e o gibão Da espora, o chicote e o facão Da Suzana, da corda e a laçada Do cavalo, o galope e a passada Da cacimpa, o açude e o parreiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Desde novo que sou acostumado Enlaçar touro brabo na catinha Comer carne de bode, tomar pinga Dançar chote, baião e correr pra Apoiar, tirar leite, tá enjegado Ganhar taça, troféu e vaquejada Vacinar, campear, cantar toada E não morar com a filha do fazendeiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Vou chorar com saudade da boiada Mais uma vez olhei eu aqui de novo Tentando esquecer quem já me esqueceu Até parece que eu nasci pra isso Toda relação, só quem sofre sou eu Olhei eu de novo com a cara de beba Amanhecendo o dia, fechando outro bar Aqui não tem remédio pra saudade Traz uma lapada de cana pra essa dor passar Desce uma tosse envenenada Daquelas que queima no peito Pra esquecer essa malvada Eu bebo até o bar inteiro Desce uma tosse envenenada Daquelas que queima no peito Pra esquecer essa malvada Eu bebo até o bar inteiro Manda um abraço, meu parceiro, Biel Divulgações Minha equipe forrozeira Alô, hombre no CD Estamos juntos Mais uma vez olhei eu aqui de novo Tentando esquecer quem já me esqueceu Até parece que eu nasci pra isso Toda relação, só quem sofre sou eu Olhei eu de novo com a cara de beba Amanhecendo o dia, fechando outro bar Aqui não tem remédio pra saudade Traz uma lapada de cana pra essa dor passar Desce uma tosse envenenada Daquela que queima no peito Pra esquecer essa malvada Eu bebo até o bar inteiro Desce uma tosse envenenada Daquela que queima no peito Pra esquecer essa malvada Eu bebo até o bar inteiro Simbora! Seme a pisada surreal vivo Beto Gravações Suamusica.com Siga a pisada surreal no Instagram Silvano e pisada surreal Eu sou vaqueiro A fama deita vaqueiro bom Quanto mais o boi é brabo Que eu boto no chão Sou vaqueiro A fama deita vaqueiro bom Quanto mais o boi é brabo Que eu boto no chão No Pernambuco eu já fui aplaudido Já derrubei até o boi bandido E a mulherada tá no meio do povo Gritando e pulando Ele ganhou de novo E a mulherada tá no meio do povo Gritando e pulando Ele ganhou de novo Aqui derruba boi Derruba boi E a arquibancada grita Valeu boi Aqui derruba boi Derruba boi Mulher na arquibancada grita Valeu boi Aqui derruba boi É, derruba boi Mulher na arquibancada grita Valeu boi E aqui derruba boi Derruba boi E a arquibancada grita Valeu boi O nome dele é Beto Som Sonorização Suamusica.com Siga a pisada surreal no Instagram Simbora baquei Olha que aqui derruba boi Derruba boi E a arquibancada grita Valeu boi Aqui derruba boi Derruba boi E a arquibancada grita Valeu boi No Pernambuco No Pernambuco já fui aplaudido Já derrubei até o boi bandido E a mulherada tá no meio do povo Gritando e pulando Ele ganhou de novo Olha que a mulherada tá no meio do povo Gritando e pulando Ele ganhou de novo Olha que aqui derruba boi Derruba boi E a arquibancada grita Valeu boi Aqui derruba boi E a arquibancada grita Valeu boi Aqui derruba boi Derruba boi E a arquibancada grita Valeu boi Aqui derruba boi Derruba boi E a arquibancada grita Valeu boi Chama na bota do rock Oh, oi O William nas teclas Bota pra vencer Pisada surreal A pisada bruta Das vaquejadas Manda um abraço Meu parceiro Roger Fonte Clique Imagem manaíra MTH Empoli Multimarcas Chama na bota Do vaque Eu nasci na capital Criado no interior Ei, novinha Eu sou filho do doutor Gosto de vaquejada De forró De paredão Cheguei chegando Pra conquistar coração Eu nasci com coragem Puxei a meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Montado em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando gado E conquistando o coração Ei, ei Respeita o pancadão Olha quem chegou Matuto do paredão Ei, ei Respeita o pancadão Matuto vai descendo Com as novinha Até o chão Ei, ei Respeita o pancadão Olha quem chegou Matuto do paredão Ei, ei Respeita o pancadão Matuto vai descendo Com as novinha Até o chão E eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, eu sou filho do doutor Gosto de vaquejada, de forró, de paredão Cheguei chegando pra conquistar coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, Matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Matuto vai descendo com as novinha até o chão Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, Matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Matuto vai descendo com as novinha até o chão Alô, brilho, cedês Bora, Beto, gravações, meu patrão Clique em mais de Manaíra Simbó Pizarra surreal Pizarra puta Pizarra puta das vaquejadas Silvano e Pizarra surreal Todo fim de semana é aquele desmantelo A mulherada vira com o paredão do doleiro Cheio de tola no bolso ou de baciroca em gelo As vaquerinha vira na pegada do vaqueiro Cheio de tola no bolso ou de baciroca em gelo As vaquerinha vira na pegada do vaqueiro E hoje eu vou beber Hoje eu tô no clima Com o meu paredão no posto de gasolina Depois na vaquejada eu vou botar pegada Com o meu quarto de milha bota pra tecer o gato Chegou o fim de semana eu reculo o som do carro E eu vou no dia que sou doleiro estourado Com o meu paredão eu vou beber no lava jato Só nota de cem, dinheiro aqui é mato Com o meu quarto de milha na carreira é ligeiro Aqui tem roupa, pô, eu sou doleiro em vaqueiro Chegou o fim de semana eu reculo o som do carro E eu vou no dia que sou doleiro estourado Com o meu paredão eu vou beber no lava jato Só nota de cem, dinheiro aqui é mato Com o meu quarto de milha na carreira é ligeiro Aqui tem roupa, pô, eu sou doleiro em vaqueiro Eita minha pisada, minha bruta Isso é mais onda minha pisada, hein É doleiro em vaqueiro Chama na bola Todo fim de semana é aquele desmantelo A mulherada pira com o paredão do doleiro Cheio de dólar no bolso ou de passeioca em gelo A mulherada pira na pegada do vaqueiro Cheio de dólar no bolso ou de passeioca em gelo A mulherada pira, eu sou doleiro em vaqueiro Olha que hoje eu vou beber Hoje eu tô no clima Com o meu paredão no posto de gasolina Depois pra vaquejada eu vou botar pegado O meu quarto de milha bota pra vencer o gato Chegou o fim de semana, eu regulo o som do carro Aí eu amo de que sou doleiro estourado Com o meu paredão eu vou beber no lava jato Só nota de cem, dinheiro aqui é mato Meu quarto de milha bota, eu sou doleiro em vaqueiro Chegou o fim de semana, eu regulo o som do carro Aí eu vou curtir que sou doleiro estourado Com o meu paredão eu vou beber no lava jato Só nota de cem, dinheiro aqui é mato Meu quarto de milha na carreira é ligeiro Aqui derruba, eu sou doleiro em vaqueiro Siga minha pisada surreal no Instagram Suamusica.com, palco MP3 Pisada surreal, a pisada bunda das vaquejadas Pedro Gravações gravando tudo ao vivo Simbora! Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordará nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração